Em Frederico Westphalen foi realizada a Expo Fred 2022 no Parque de Exposições Monsenhor Vitor Batistella. A Emater contou com um espaço especial na feira, apresentando atividades e ações no ambiente institucional. No Pavilhão da Agricultura Familiar, espaço tradicional da feira, 37 expositores do município e da região comercializaram os mais variados produtos da agricultura familiar.